Oi gente, eu sou a Dani Kim Lombrisky, bem-vindos ao meu canal no YouTube. E hoje eu tenho algo assim super, super, super especial pra compartilhar com você. É algo que eu nunca compartilhei antes com ninguém, assim, nas redes sociais. No decorrer desses últimos oito anos, muita gente tem me perguntado por que que eu vim pra cá, se foi algo que eu sempre sonhei e eu sempre respondi que foi o Senhor e foi mesmo. Gente, não é um clichê, foi realmente Deus que me trouxe aqui e Ele tem cuidado de mim aqui desde então, desde sempre, né? E pela primeira vez eu vou compartilhar por trás, né, dessa história, dessa trajetória, os altos, os baixos e eu tô muito nervosa. Tô muito nervosa porque a minha história com Deus é muito importante, é muito especial pra mim. E eu espero que através do meu compartilhar aí com você, que você possa ser abençoado, que a sua fé possa ser ainda mais forte, sendo ainda mais forte, que você possa ser incentivado também a viver esses momentos com Deus, que você possa ver Deus como um bom pai que Ele é, que você possa ver Ele como um Deus que é fiel, que é sempre por você, com você. Amém? E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, só se inscrevendo, gente, você não perde nenhum vídeo. E eu vou te falar, tem coisa boa vindo por aí. Nossa, eu tô super animada a compartilhar, então assim, só se inscrevendo, que você consegue ficar de olho no que tá por dentro, tá bom? Agora com relação à minha história, então vamos lá. Ai, são tantas coisas, gente, eu nem sei por onde começar. Ai, acho que eu, talvez a melhor forma seja isso, né, suspirar. Inspira e expira. Nossa, gente, não sido uma aventura. Uma aventura, mas eu não estaria, não estaria aqui se não fosse o Senhor. Não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo sem chorar. Eu amo músicas que falam sobre a fidelidade do Senhor, porque eu pude viver a fidelidade dEle de uma forma tão extrema, de uma forma tão intensa. Ele é muito, muito, muito fiel a quem Ele é. E eu amo músicas, assim, e eu tava escutando agora, pouco sempre escuto. E é impossível olhar minha história e não encher meu coração de gratidão. E pra mim vai ser difícil gravar esse vídeo, porque Deus e eu, nós vemos muitas coisas aqui juntos. E é difícil colocar em palavras, sabe? Eu me mudei pros Estados Unidos em janeiro de 2013. De 2013. Bom, vamos fazer 10 anos daqui a pouco. Eu me afastei bem legal nos últimos anos no Brasil. Não tava muito bem, muito firme. Naquela época eu tava namorando um cantor sertanejo, mas não era no meio cristão, era no meio secular. Então, isso abriu portas pra mim, pra eu ver o mundo como Ele é. O meu ex, eu trabalhava na noite, então eu ia acompanhar Ele. E voltava pra casa, tipo, 5 da manhã, super tarde ou cedo, né? Quando você quiser falar aí. Eu sempre na igreja, então usava roupa comportada, né? Aí, de repente, eu fui pro mundão, né? Pra acompanhar Ele nos shows. Mas, de repente, quando eu vi, tava todo mundo com mini saia, aquela roupa justinha, decotão, corpo, todo mundo muito emporpado, enfim. E eu sempre fui mais magrinha. Então, isso acabou me afetando muito na minha autoestima. E foi pela primeira vez que eu experimentei na minha vida. Foi muito ruim, muito ruim. Foi muito difícil. Naquela época também, por causa da baixa autoestima, comecei a ficar muito insegura. Enfim, pra mim, viver naquele meio, naquele mundo, comecei a me comparar muito. E foi um tempo muito difícil nessa área, assim. Eu comigo mesma e também eu com Deus, né? Então, assim, pra mim foi uma época bem diferente da minha vida, que eu sempre cresci na igreja, né? Então, foi tudo muito diferente. Os meus olhos começaram a abrir pra outras coisas, sabe? Coisas que não deviam ser abertos, né? E isso me trouxe várias consequências. Como eu falei aqui, a autoestima baixa, insegurança, distanciamento de Deus e etc. Mas quando chegou em dezembro de 2012, ele falou comigo, ei, eu acho que a gente devia dar um tempo. Mas aí eu falei, não? Não, ou você tá comigo ou você não tá. E aí ele falou, então tá. Então eu acho que é melhor a gente terminar. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, me veio um sentimento de, tipo assim, ser forte no momento, sabe? Então eu tô compartilhando isso com você, só pra você ter uma noção, uma ideia de como eu estava antes de vir pro Brasil. Aí além do namoro, aquela questão toda, eu também tava trabalhando na Rede Super na época. Surpreendentemente falando, uns 15 ou um mês antes do meu ex e eu não terminarmos, eu senti muito forte no meu coração de eu sair do meu trabalho lá na Rede Super. Eu amava trabalhar lá, amava mesmo, mas eu senti que era pra eu sair. Aí eu senti num dia, à tarde, eu liguei pros meus pais, eles me abençoaram e naquele mesmo dia eu conversei com o meu chefe, Alex, Alex do Balai, que eu amo muito. E eu saí, saí do meu emprego. Gente, foi tudo muito rápido. E aí um mês depois, mal sabia eu que o meu ex ia terminar comigo. E aí a minha aventura começaria, né? Porque ele terminou comigo. Não lembro que dia, mas eu sei que numa quinta-feira o Espírito Santo me lembrou de uma visão que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, Deus me deu três visões. Isso mesmo, três. E uma delas era o nome Dallas. E eu nunca tinha escutado esse nome antes, não sabia o que era, não fazia ideia do que significava, não sabia que era uma cidade, não sabia onde ficava, nem se era um nome, não sabia de nada. E gente, eu só tinha 10 anos, só tinha 10 anos de idade. E aí naquele dia, em dezembro de 2013, naquela quinta-feira, o Espírito Santo falou comigo, ei, vai e vai agora. Mas não foi num tom assim de, ai, vai e vai agora. Foi num tom assim de urgência. Foi forte, num tom forte, sabe? Num tom quase, não foi num tom de desespero, mas de autoridade, sabe? E tipo assim, urgência, muita urgência. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira, eu sentei com os meus pais, não falei da visão, não falei que o Espírito Santo tinha falado comigo, não falei nada disso. E o motivo pelo qual eu não falei é porque eu sabia que se era de Deus mesmo, ele que abriria as portas. Então eu sabia que ele não só prepararia o meu coração, mas os corações dos meus pais também, os corações das pessoas que eu ia encontrar futuramente aqui nos Estados Unidos. Enfim, ele é quem prepara o caminho, não é a gente. E foi exatamente o que ele fez. E aí, ao conversar com os meus pais, eles me abençoaram. O que é loucura. Olhar pra trás e pensar que eles me abençoaram, porque eu sou a filha e estamos dando de país, você não sabe com quem ela vai ficar, o que ela vai fazer da vida. Enfim, tudo muito, muito, muito corrido, tudo muito incerto. E aí, 15 dias depois, eu tava me mudando pra cá. Ai, gente, loucura! E olha só como o tempo de Deus é perfeito. Um mês antes de Deus falar comigo, eu senti de sair do meu trabalho, certo? E isso me permitiu com que eu ficasse mais cedo em casa com os meus pais. Porque, gente, eu não tive... Foi tudo tão rápido eu me mudar pros Estados Unidos, que eu não tive um... Ah, uma última refeição com minha família, ou aquela preparação de... Ai... Ela vai pros Estados Unidos. Gente, foi tudo muito, muito, muito rápido. Mas eu sou muito grata a Deus, porque eu saí do meu emprego antes, que aí eu pude ficar mais tempo com aqueles que eu amo. Então foi muito especial ter saído quando eu saí. E também foi muito especial. Graças a Deus, meu, esse terminou comigo. Gente, graças a Deus! Que se não, né, eu não tinha vindo pra cá. Não teria encontrado também o meu esposo, né, amor? É! Então, assim, a pessoa que é de Deus pra mim, né, então... Deus sabe de todas as coisas e foi também um tempo perfeito, foi mês de dezembro, aonde eu tinha terminado o semestre na minha faculdade, não ia perder nenhuma classe ou semestre, nem nada. Então, assim, foi um tempo perfeito e eu sou muito grata a Deus por realmente ser um Deus que orquestra tudo, né, tão perfeitamente. E aí eu me mudei em 15 dias. Mas, assim, até eu me mudar foi muito desafiador, porque a minha família, a gente tava vivendo uma fase que foi muito difícil financeiramente falando. Então, eu não pude comprar passagem amanhã, não. Ainda mais em dezembro, que quem viaja pra fora sabe que as passagens são uma fortuna em dezembro. Muito mais caras que fora de temporada, né? Então, eu lembro de ser quinta-feira também, à noite, e eu tava fazendo as malas. Mas, gente, eu não tinha passagem. Eu já tinha despedido de amigos, já tinha falado que eu tava vindo pros Estados Unidos, mas eu não tinha passagem. Foi tudo realmente pela fé, crendo o seguinte, Deus me falou, Ele vai me levar, Ele vai providenciar, Ele vai prover. Então, na quinta-noite, quando eu terminei de fazer as malas, minha mãe chegou e falou pra mim, Dani, filha, sua passagem tá comprada, você vai se rir amanhã de manhã. E aí, eu vim no dia seguinte, assim, na cara e na coragem, não fazia a menor ideia de como seria o meu tempo aqui, o que que eu tava vindo fazer. Não sabia de absolutamente nada. Não conhecia ninguém senão a filha do amigo da família. Enfim, uma loucura toda. Mas, eu sabia que eu precisava estar aqui. Não é porque eu queria nem nada disso, não. Mas, porque eu sabia que era Deus quem tinha me chamado nesse lugar. Pra quê? Porque eu não fazia ideia. Mas, eu sabia que eu tinha que estar no lugar certo, no lugar que Ele me chamou pra estar. Minha mãe sempre me falou que o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. E eu sempre peguei isso, assim, bem forte pra mim. E eu sabia que Deus tinha Dallas pra mim. Ele me falou quando eu tinha 10 anos de idade. E que era chegado o tempo de eu vir pra cá. E é interessante, quando Deus me deu Dallas, nome Dallas, né, na visão, Deus imediatamente colocou muito amor no meu coração pelos Estados Unidos. Onde eu comecei, assim, a orar tanto, tanto pelos Estados Unidos, gente. Tanto, tanto, tanto. Eu comecei a amar essa terra. E a interceder. Mas, assim, foi algo bem forte mesmo. E eu lembro de conhecer pessoas, de receber gente em casa, amigos da família. E eu 10 anos de idade, gente. E eu falando... Oi, meu nome é Dani. Deus colocou muito amor por mim pelos Estados Unidos. E, gente, a pessoa sempre falava... Oh, que fofa! Mas, realmente, Deus colocou esse amor em mim pelos Estados Unidos. E Ele sabia o que Ele tava fazendo. Me preparando, né? O que aconteceria. Então, 10 anos depois. 10 anos depois. Então, eu me mudei. E foi um tempo, assim, de muita aventura. Foi um tempo muito, muito, muito difícil. A minha questão de moradia aqui tava muito incerta. Passei por muitas dificuldades também. Mas, em todo momento, eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Então, assim, na minha história, tudo foi muito... Tudo aconteceu muito, muito rápido. E quando eu falo que é Deus que me trouxe aqui, é porque realmente foi Ele que me trouxe. Gente, não é clichê. Quando eu tinha 10 anos de idade. Quando Ele me deu a visão, com o nome Dallas, Ele já tinha preparado essa trajetória pra mim. E aos 20 anos, Ele me lembrou dessa visão. E me trouxe pra cá em 15 dias. Providenciou, proveu tudo. E indo pro CFNI, pra mim, foi... Foi, assim, um divisor de águas. Foi quando eu realmente entreguei a minha vida pra Ele. Depois, fui pra King's University, que foi quando eu comecei de preparação. Depois, passou de louvor, casei. Mas, tem muitas lágrimas no meio de estudo. Tem muita luta. Eu quase tive que ir embora inúmeras vezes. Nossa, gente. Por vários motivos. E o maior deles, né? Financeiro. E Deus provia. E eu ficava maravilhada. Maravilhada. E quando eu vim pra cá, eu sabia que Deus me traria não apenas pra ficar uma temporada. Mas eu sabia que eu estaria aqui por muito tempo. Se não pra sempre, entendeu? E eu não sabia que meu esposo seria americano. Não sabia de nada disso. Então, assim, busque ouvir a voz de Deus, gente. É muito, muito importante. Lembre-se que o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. A mão de Deus estava sobre mim. Ele estava cuidando de mim. Ele estava provendo. Sabe? Ele estava lá por mim. E Dallas, hoje, pra mim, significa restauração. Significa recomeço. É um lugar onde houve um recomeço. Eu ir com Deus, sabe? E onde houve muita restauração. Restauração pessoal. Restauração emocional. Relacionamento espiritual. Restauração ministerial. Tudo, gente. Tudo estava parado na minha vida. Simplesmente parado. Mas aqui houve restauração. E foi muito importante. E Dallas, pra mim, é recomeço e restauração. E foi um tijolinho de cada vez. Literalmente. Foram anos de um tijolinho de cada vez. Mas que estamos colhendo os frutos. Mas que me amadureceram. E foram momentos, principalmente de Siphenai. Que eu nunca, nunca vou esquecer. Eu vou ter 99 anos. E vou lembrar de Siphenai. Com muito, muito carinho. Deus estava desesperado pra meter nos braços. Com o bom pai que ele é. Ele mal podia esperar pra meter com ele. E esse é um pouco da minha história. Da minha trajetória até aqui. Tipo, eu vim parar aqui. E é uma história, é uma história bem orquestrada. Mas orquestrada pelas mãos do Senhor. Nunca sonhei em vir pra cá. Não era algo que eu sonhava. Nem que eu planejava. Mas é uma história muito além daquilo que eu podia pedir, pensar ou imaginar. Quando você entrega os seus planos pra Deus. Você realmente faz abundantemente além daquilo que você consegue pedir, pensar ou imaginar. E tem sido uma jornada incrível. Uma jornada muito louca. Muito aventura. De muita coragem. Requer muita coragem. E muita mão de Deus em absolutamente tudo. E eu sou muito, muito grata a Deus pela minha história, minha trajetória até aqui. E também grata a você por fazer também parte de tudo isso. Eu sei que tem muita gente também que me segue aqui. Desde a época lá do Brasil, quando eu morava lá. Também quando eu mudei pra cá. Depois eu ia ficar na aí, etc. Inclusive, se você me segue naquela época, põe nos comentários. Coloca nos comentários, na verdade, de quando você começou a me seguir. Que eu quero muito saber. Tem muita gente nova também. Que eu tô amando esse meu carinho. Eu amando conhecer. E vocês aí fazem parte de tudo isso. Tinha um dia, quando a gente acabou de mudar pra cá. Que eu me senti muito sozinha. Mas ter essa conexão com vocês aí do outro lado, pra mim, fez toda a diferença. Foi algo que assim, que eu orava e agradecia a Deus todos os dias. E, enfim, vocês são muito, muito importantes. E muito obrigada por fazerem parte da minha, da nossa trajetória. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu coração, do meu testemunho. Aí, pra você. Espero que minha história possa ter abençoado você de alguma forma. E é isso. Ai, tô nervosa de lançar esse vídeo. Muito, muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.